Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje você vai aprender a fazer um baião de dois vegano. Essa é a última receita do especial de dia das mães de 2018, onde eu pedi pra vocês me enviarem uma receita com uma fotinho da sua mãe lá pro e-mail, que tá sempre aqui na box de descrição. E aí recebi algumas receitas, entre elas duas que já foram pro canal na semana passada, na semana retrasada e hoje é a terceira e última, infelizmente, porque domingo já tá aí, dia das mães e esse com certeza é um prato que você pode preparar pra sua mãe no dia das mães e ela vai chorar de felicidade de tão gostoso que é. Quem me mandou essa receita foi minha amiga Manuela e a Cris, que é a mãe dela, junto com a Rafinha, que é irmã da Manu e também filha da Cris. Elas são como uma segunda família pra mim e nada melhor do que representar esses outros laços familiares, não só de sangue, mas também de amizade. Aqui no canal, nesse terceiro vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa receita. A Cris já faz essa receita há algum tempo e é super tradicional lá na casa deles. Eu já tive o prazer de experimentar essa receita preparada pela Cris. Vou confessar que a dela fica melhor que a minha, mas a minha também ficou muito gostosa. Bom, os ingredientes são bem simples, ao meu ver seria um arroz e feijão gourmetizado ou um misturão de arroz e feijão e soja. Eu não sei, mas é um prato principal, você pode servir ele só com uma saladinha e já fica tranquilo, super gostoso e é super completo. A gente vai começar precisando de 200 gramas de arroz vermelho ou negro ou um arroz diferente, mais integral, assim, aqueles arroz diferentes, sabe? De cereais, não sei o que, que você encontra nessas lojas de produtos naturais. Compram mais de freitão que vai ficar bem gostoso. Também 200 gramas de feijão fradinho e tanto o arroz quanto o feijão eu cozinhei antes pra depois mostrar pra vocês, assim, já prontinho. Então, não tem caldo em nenhum dos dois, nem no arroz nem no feijão. O arroz eu cozinhei da forma normal, não coloquei sal porque depois a gente vai salgar o baião de dois lá na frigideira. E o feijão eu só temperei com um pouquinho de cominho porque eu acho que faz toda a diferença e também era assim que a Cris mandou a receita pra que eu fizesse. A gente também vai precisar de 200 gramas de proteína de soja, essa proteína de soja é a pequena, que você encontra facilmente em lojas de produtos naturais. Tô usando duas cebolas pequenas, cortadas em fatias, você pode usar a quantidade que você quiser. Mais ou menos uma colher de sopa, uma colher de sopa e meia de alho triturado. Eu compro esse alho pronto, mas você pode usar uns dois dentinhos de alho por aí. Azeite de oliva, porque a gente vai precisar na hora de refogar esses alimentos, a cebola e o alho. Um limão inteiro, a gente vai precisar do suco de um limão. Duas colheres de sopa de margarina vegetal. Sal a gosto. E umas três colheres de sopa de shoyu pra temperar a nossa soja. Bom, o primeiro passo da receita é que o passo que não pode ser pulado é hidratar e temperar a soja. A proteína de soja texturizada, ela tem um gosto assim, que sério, tem uns que falam que parece esponja, tem gente que fala que parece ração. E realmente, não tem um gosto bom assim só ela. Então, é muito importante esse passo pra que o seu banho de dois fique gostoso. Eu sempre faço assim, a gente colocou ali 200 gramas de soja nesse potinho ali pequeno. Então, eu coloquei esse potinho dentro de um maior e aí coloquei o dobro da quantidade de água. Então, eu coloquei dois potinhos de água dentro da minha soja pra hidratar essa soja. Você deixa ali por pelo menos 15 minutos até ela ficar molinha. Quando ela ficar molinha, você tira essa água e escorre bem. Eu sempre aperto um pouco da soja pra sair bem a água e aí eu reservo essa soja bem sequinha. E aí, um dos principais passos é temperar a soja. E eu gosto de temperar com suco de um limão inteiro, porque daí eu deixo ali marinando. E também gosto de temperar com shoyu, porque eu acho que além de dar essa corzinha mais escura pra soja, também deixa saboroso. Então, coloca ali o limão e o shoyu e dá uma mexidinha assim e deixa marinando por pelo menos 20 minutos. Assim, o mínimo tempo, o mínimo é 20 minutos. Mas isso pode deixar até 40 minutos, 1 hora, porque quanto mais tempo você deixar a soja ali pegando esse saborzinho, esses temperos, e dá uma misturada de vez em quando, mais gostosa ela vai ficar. Pelo menos, eu acho que sim. E aí é muito, muito, muito simples. Numa panela estilo wok, sabe, aquela um pouco maior, aquelas que são um pouco mais fundas, ou então você pode pegar até uma panela normal, maior assim, que seja mais comum, mas que dê pra refogar alguma coisa ali dentro. Você vai colocar o azeite, o alho e a cebola e deixa refogando ali até a cebola ficar transparente. Aí você vai adicionar a soja já com tempero e eu jogo o tempero todo junto, o suquinho do limão, o shoyu, tudo que tá ali no fundo da baciazinha que a gente usou pra temperar a soja, eu coloco tudo dentro da frigideira. Aí você pode ir mexendo de vez em quando e deixa refogar ali por pelo menos uns 5, 7 minutos. Aí você vai adicionar os outros ingredientes, que daí fica super mais fácil, né? Coloca ali o arroz, dá uma mexidinha. Coloca o feijão fradinho também, dá uma mexidinha. E aí você pode acertar o sal caso você precise ainda, se não foi suficiente, porque até o momento a gente não colocou sal, a gente só utilizou o shoyu, né? Se você achar que o só o shoyu é suficiente, beleza, mas eu gosto ainda de regar um pouquinho mais com azeite pra continuar refogando e também coloquei mais uma pitadinha de sal pra acertar certinho o sabor. Eu deixei ali refogando por pelo menos 10 minutos, assim, pra pegar bem o gosto do sal, do limão, do shoyu, tanto na soja quanto no arroz e no feijão que não tinham sido temperados. E aí, por fim, eu desligo o fogo e coloco a margarina vegetal, né? O creme vegetal que, nossa, dá todo o sabor especial. Tava muito fitness até o momento, coloca a margarina, vai ficar cremosinha, assim, vai ficar, meu, sério, delicioso. É importante lembrar que se a sua margarina não tiver sal, você tem que lembrar disso na hora, né? Pra não ficar muito salgado. Se não, compra aquelas margarinas sem sal e daí é tranquilo, não tem problema na hora de colocar ela ali no final. Eu faço isso já depois de ter desligado o fogo, mexo bastante o meu baião de dois e tá pronto pra servir. Na hora de servir, o legal e que dá toda a diferença, assim, é colocar um pouquinho de coentro em cima do prato, porque o coentro com o baião de dois, nossa, fica muito gostoso, eu não sei nem como descrever, mas eu aprendi a gostar de coentro comendo ele no baião de dois. Então, eu acho que se você não gosta de coentro, tem alguma coisinha, assim, contra o coentro, coloca no baião de dois que eu tenho certeza que você vai gostar, porque a combinação é maravilhosa. E essa foi a receita de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, super fácil, super gostoso, super, nossa, completinho, sabe? Aquelas comidinhas que esquentam o coração, é o baião de dois. Muito obrigada, Manu, Cris e Rafinha por terem enviado a receita, eu adorei, espero que vocês todos aí também tenham gostado, se você quiser fazer na sua casa, não esquece de marcar a hashtag cabidefit pra eu dar uma olhada, também não esquece de seguir o cabidefit lá no Instagram pra acompanhar toda a minha rotina alimentar, todos os lugares que eu visito, restaurantes, todas as receitas que não saem aqui no canal, saem lá no cabidefit. Não esquece também de me acompanhar nas redes sociais, principalmente no meu Instagram, que eu tô postando bastante no meu Instagram pessoal, converso com vocês lá pelos stories, é uma interação bem bacana. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!